Olá, como é que você está? Tudo bem? Eu tô aqui na floresta! Olha só que doideiro lugar que eu tô aqui! Tem um camarada aqui comigo! Cadê ele? Tá por ali! E olha só que interessante! Eu vou conversar um pouquinho com ele. Quantos anos você tem, menino? 11. 11 anos você tem? Hum... Sério! Como é que é seu nome? Matheus Wilde Osmeyer Samiano. Tudo isso? Nome complicado, rapaz! E agora conversando com o Matheus aqui... Vamos caminhar um pouco mais pra cá que eu quero pegar a Sombra das Árvores. A Sombra das Árvores. Aqui tá mais legal, aqui tem uma sombrinha. Tá, você tem 11 anos, seu nome é Matheus. Eu quero saber, Matheus, se você sabe assim, por exemplo, você quer levantar o capital. Levantar capital. O que é capital? Capital é, por exemplo, você tem... Você quer levantar o dinheiro ou o policia? O teu negócio. O capital poderia ser o capital da cidade, mas não é esse capital que a gente fala. É o dinheiro pro seu negócio. Por exemplo, capital inicial do negócio. Você vai iniciar o negócio, você tem que fazer uma pesquisa e ver quanto que você precisa pra iniciar aquele negócio. Mas aí você não tem nada de dinheiro. Você não tem nada. Como você vai fazer pra você levantar capital, dinheiro, pra iniciar o teu negócio? Você compra um produto. Mas você não tem dinheiro. Aham, então é assim. Você pega emprestado, compra o produto, vende o produto, paga a pessoa, compra de novo o produto e vende o produto. Assim você... Quando você vende um, você pode comprar dois. Pegou a visão? Onze anos, tá? Não foi eu que falei. Nem tava combinado. Mas é que ele convive com a gente e aprende. Então, com quem que a gente tem que tá pra gente aprender? Com pessoas que são mais inteligentes que a gente. Ele falou que são com pessoas que são mais inteligentes. Mas na verdade é que são pessoas que já passaram daquilo que a gente tá passando. Então, essas pessoas, elas vão poder passar as coordenadas, né? Então, o que que ele falou? Porque eu passei muito pra ele a ideia de comprar um produto, vender um produto, comprar um produto, sim, você vai levantando seu capital. Mas eu disse pra ele, eu dificultei hoje. Eu disse pra ele o quê? Que não tem dinheiro. Então, ele falou o quê? Pega emprestado. Todo empreendedor, empresário, mesmo esses caras que vão formar um grande negócio, o que que eles fazem? Eles pegam dinheiro emprestado do banco, usam cartão de crédito, usam qualquer coisa. Mas eles conseguem o dinheiro e depois eles investem naquilo que eles acreditam que vai ser um grande negócio. A mesma coisa com você, tá? Arruma, dá um jeito, vende alguma coisa lá que você não tá usando e faz dinheiro. Só que quando você fazer esse dinheiro, esse dinheiro não é mais teu, é do teu negócio. Você não pode comer a sua semente, você tem que plantar essa semente. Que é o que o Matheus falou. O que o Matheus falou? Pega esse dinheiro, compra produto. Vende o produto, paga a pessoa, paga. Tem muita gente que inicia os negócios e não paga as pessoas que ajudaram. São pessoas que não são de boa índole. Então, paga as pessoas, né? E aí você compra mais produto com o lucro. E aí começa a fazer isso. Quanto tempo você vai ter que ficar fazendo isso? Não sei. Depende da sua força de vontade, da sua capacidade de fazer as coisas. Talvez você tenha que aprender muita coisa. E aí isso vai ser um pouco mais demorado. Mas se você tiver resiliência, persistência, você consegue. Fala algo mais pra nós finalizar. Só pra finalizar. Tchau, qualquer coisa. Tchau. Então, tchau. Estamos aqui no sítio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.